Fala pessoal, tudo bem? Eu aqui o Sérgio chegando para mais um vídeo do Top das Galáxias para você, beleza? Então vem com a gente porque hoje está, ó, supimpa, hein? Mas antes de mais nada, gente, vamos lá naquela conversinha nossa de todos os vídeos, né? Se inscreva agora aqui no nosso canal, aperta esse botãozinho bonitinho para você já saber de tudo o que acontece aqui e também para me ajudar a levar essa semente a outras pessoas. Também, gente, ó, larga agora o seu gostei para esse vídeo engajar. Escreva aqui embaixo se você se identificou com tudo isso que nós estamos falando. Se essa é a sua vida, se esse é o seu testemunho, escreva para mim aqui como você tem lidado com esta situação. E também, gente, não deixe de baixar o nosso e-book Relacionamentos Tóxicos, um guia prático e empático de superação. Gratuitamente o link está aqui embaixo, é só clicar, baixar, ler e se transformar, beleza? E depois disso tudo, põe os cintos, se prepare para a mudança aí, bato, vi! Gente, olha só, presta atenção. Muitas pessoas chegam para mim e perguntam, Sejão, o que é esse negócio de Hoovering? Essa técnica que é usada pelos narcisistas, pelos abusadores, como as suas vítimas? Como eles agem? Por que eles trabalham essa ideia do Hoovering? Olha só, se você nunca ouviu falar esse termo, Então, bora lá agora aprender aí uma tática que eles usam demais, gente. Hoovering é uma tática de manipulação que esse nome foi tirado de uma marca de aspirador de pó, Hoover, uma marca americana. O que tem a ver isso tudo, gente? Olha só, é uma tática usada para sugar, atrair vocês para dentro da relação novamente, tá? Então é um ledo engano vocês acharem, ah, ele foi embora, já tem uma semana que ele não fala comigo, eu acho que ele nunca mais vai falar comigo, agora já está com outra ledo engano. Preste atenção, narcisistas, abusadores não trabalham com o fator tempo e não trabalham com o fator status de relacionamentos. Para eles, pouco importa. Pouco importa se estão casados, se estão com outro, se tratam com não sei o que, não importa se já está vivendo em outro estado, em outro país, em outro planeta. Eles sempre vão ver vocês como propriedade exclusiva deles. Eles sempre vão ver vocês como uma peça para o tabuleiro do jogo deles. E quando eles quiserem, eles vão lá pegar vocês de volta, eles vão atrair vocês de volta. Seja para um relacionamento amoroso, ou seja para um relacionamento de manipulação. Pois é, porque nem sempre você é atraída de novo para o namoro, para o casamento, para o relacionamento. Às vezes eles atraem você somente para a paulada, somente para te manipular de novo. Nem que seja distância, nem que seja com aquele papinho de agora nós vamos ser amigos. Mentira! Só quer te manipular, só quer te atrair de dentro, para dentro da mente abusiva e para dentro da mente doente que eles possuem. Então, vocês precisam ficar muito espertos com essa tática de manipulação que é o Wolverine. Que eles vão, ó, sugar vocês para dentro de toda a sujeira que eles querem jogar na sua vida. E como que vai acontecer? Mais ou menos assim, gente, olha só. Preparados aí, ó. Olha aí a bola de cristal do Serjão. É mais ou menos assim como funciona. De repente, não mais que de repente ele te larga, ele faz o descarte. Acabou tudo, bloqueia, vai viver uma outra vida, já aparece com outra, o tempo passa e tal. E dali uns meizinhos ou dali um tempinho. Depois que você começou a assistir os vídeos do Serjão, os outros vídeos bacanas que tem por aí. Depois que você baixou o nosso ebook. Depois que você está vendo as nossas lives. Depois que você fez terapia, que você fez o curso viva, que você fez tudo. Aí você começa a ficar bonitinha. Você começa a malhar de novo. Você começa a comprar uma roupinha nova. Você começa a pintar as suas unhazinhas. Você começa a passar um creme rins no cabelo. Aí de repente começa a aparecer aqui um carinha aqui, querendo dar uns beijinhos. Você vai para a baladinha de novo. Você começa a frequentar a vida de novo. Você começa a ficar topzinha das galáxias de novo. E quando de repente, ó, ele aparece do nada. Porque ele não pode de maneira nenhuma perder você de distância. Ele não pode de maneira nenhuma deixar que você se vá. E quando de repente ele aparece na sua frente. Usando sempre um discurso. Usando sempre uma tática. Usando sempre uma maneira para que você possa cair de novo nas mentiras e nos enganos que eles vão trazer para vocês. Então, eles vão aparecer, ó, primeiramente de três formas com vocês. A primeira. Eles vão aparecer, obviamente, como um príncipe encantado. Vai aparecer como a mariposa apaixonada de Guadalupe. Vai aparecer com aquele discursinho que você já sabe. Agora eu descobri. Agora, depois desse tempo todo, que você é a mulher da minha vida. Agora eu descobri que eu quero ficar com você. Agora eu quero descobrir que eu fiquei... Eu quero te contar que eu fiquei bonzinho. Que Jesus mudou a minha vida. Agora eu quero contar que, olha, eu sofri. Eu estou aqui para declarar o meu amor. E vai começar a te dar um montinho de presentinhos, sabe? Vai passar lá na Cacau Show, vou comprar uma trufinha de dois reais, vai trazer para você. Vai lá comprar uma florzinha, vai mandar para você. Vai lá, agora, mandar foto antiga para você. Lembrar da viagem. Lembrar daquele tempo, sabe? Áureo, do início do Bomb Love. Vai prometer um monte de mudanças. Vai prometer um monte de coisa. Vai contar um monte de historinha para você. Que sonha, que pensa. Que agora ele vai casar. Agora ele vai colocar a fotinho que você tanto queria do Facebook. Agora ele vai pôr lá relacionamento sério. Agora ele vai acabar com os contatinhos dele. Agora ele sai do Tinder. Agora ele sai do Badu. Agora tudo muda. Porque agora ele descobriu. Depois de tanto tempo, não é engraçado. Quem gosta de bife com batata frita, um dia não acorda e fala assim. Ih, eu acho que eu não gosto de bife com batata frita, não. E amanhã, ah, eu gosto. Não, né? Quem gosta, gosta. Quem gosta, sabe o que gosta. Ainda mais de uma outra pessoa. Ainda mais de uma pessoa que você se relaciona. Então, galera, não caiam nessas. Eles vão aparecer cheios de promessas que eles nunca cumpriram. E agora vão colocar na mesa novamente para você, ó, voltar a acreditar neles. E também vão fazer todo o amolecimento de coração. Vai lá o vizinho, vai no parente, vai na mamãe, vai no papai, vai no pastor da igreja, vai no padre e vai lá contar, dizer que ama, para amolecer o coração dessas pessoas. As pessoas vão começar. Tem que perdoar, mas ele gosta de você, mas não sei o que, entenderam? Aí você vai começar a sofrer uma pressão. Ele vai começar a postar foto na igreja. Vai começar a postar foto com o mão no coração. Pôr musiquinha pra você no Facebook. Olha que coisa mais linda, fazer serenata debaixo aí do seu, da sua janela. Gente, é tudo tática de, ó, sugar. Ninguém muda do dia pra noite, tá bom? É justamente porque ele tá vendo que você tá agora mais fortinha, você tá com uma sustancinha, agora você tá aí, ó, com suprimento novamente. E eles vão fazer isso pra te atrair. Dois, vambora! Eles vão aparecer, obviamente, como a vítima. Aí vão forjar uma depressão. Vão me dizer que tão muito mal, que tão muito ruim, vai se jogar na cama. Vai mandar foto pra você aí, com remédio, com fazer uma terapia na fila do psiquiatra. Ó, esperando o psiquiatra vir atender. Agora eles vão mostrar que eles são uns coitadinhos. Que a vida deles tá destruída sem você. Só que ontem tava com a outra lá, né? Largou da outra, ficou triste pensando em você. Vai chorar, vai ligar pra você chorando. Vai ligar pra sua mãe, pro seu pai, pra todo mundo pra amolecer o coração, né? Chorando, se vitimizando. Porque a minha vida não dá certo mesmo. Porque eu sou um bosta mesmo. Porque eu perdi a mulher da minha vida mesmo. Vai fazer toda aquela lágrima de crocodilo, pra inundar o seu umbigo. Então, não caia também nessa tática da vitimização. E a terceira, a mais séria, é a tática da opressão. Aonde eles podem fazer isso? Através de comparação, ou através de agressão. Como assim, gente? Eles vão começar a comparar. Eles vão dizer assim, olha, se você não ficar comigo, ninguém vai querer você. Tá? Você já tá aí há seis meses sozinha, tá vendo que você tá sem ninguém? Começa a oprimir você. Ninguém vai querer uma mulher com filho, não. Ninguém vai querer uma mulher rodada, igual você, não. Ninguém vai querer uma pessoa assim, igual você, não, viu? Ó, nenhum relacionamento seu deu certo. Eu sou o último da fila. Ou então, eles vão começar a dizer, olha, já tem um monte. Existem mil garotas querendo ficar comigo. Existem mil pessoas querendo ficar comigo. Existe uma fila, e eu tô te dando oportunidade. Se você não quiser, ó, eu vou embora, e tem um monte me esperando. E vou começar a comparar você com as outras. Colocar você num estado de insegurança. Ou então, vão realmente partir pra uma conversa mais agressiva. Se você não ficar comigo, eu te mato. Se você não ficar comigo, eu vou te bater. Se você não ficar comigo, eu vou fazer uma maldade com você. Se você não ficar comigo, eu vou te perseguir. Se você não ficar comigo, eu vou te agredir. E tudo mais. Nesse caso, obviamente, você precisa tomar as providências cabíveis, e até a Maria da Penha, e até a delegacia, e realmente pedir uma medida protetiva. e não tenham medo de fazer isto, tá? Cão que ladra, não morte. Não façam isso. Não, não, não façam isso. Esconder isto. Fugir disso e ficar com medo disso. Vai lá e toma as atitudes que você precisa tomar. Agora, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê que ele faz isso? Primeiro, gente, por que ele quer o Hoover? Por que ele quer te atrair? Primeiro, ele quer te atrair porque eles são sedutores patológicos. Eles precisam seduzir, seduzir, seduzir. Então, te humilha, te humilha, te humilha, te humilha, te humilha e depois vai lá e, ó, te suga pra dentro e diz como eu sou bom, como eu sou bonito. Fui lá, humilei, falei o que eu queria, arrumei outra, descartei, bati nela, joguei ela no lixo e, de repente, ó, eu vou lá com minha lábia, minha boquinha doce, mais doce que um mel, e trago ela de novo pra relação. Eu sou o cara mesmo. Narcisista, gente, ó, eles precisam se exaltar sempre. Dois, eles vão fazer isso justamente pra mostrar que eles têm poder. Quem é que manda? Você depende dele. Quando ele quiser, ele faz assim, ó, é só fazer assim que eu volto. Então, é isso que eles vão fazer pra mostrar que eles têm poder, tá? E eles querem passar uma ideia de dominação, de poder. É você que precisa deles. Três, vão fazer isso, logicamente, pra voltar a te humilhar, pra voltar a pisar em você, pra voltar a jogar você no lixo, pra voltar a todo ciclo abusivo. Gente, é isso que eles vão fazer. Tá? E também pra voltar a sugar você. Porque agora você já, ó, se recuperou. Agora você já tá bem. Agora você já tem suprimento pra eles. Você não tá mais tão chata, tão embagulhada, tão vazia, tão com confusão mental. Agora você já deu uma melhorada. Pronto. Eles vão voltar pra fazer pior. A Bíblia fala que quando um demônio volta, ele volta com sete piores. Um narcisista, um abusador, quando volta, ele volta sete vezes pior. Não caia nessa mentira que agora tudo vai ser diferente. Pau que nasce torto, morre torto. Então, gente, para de ficar dando chancezinhas. Para de ficar aceitando presentinho. Para de ficar... Ah, eu só vou abrir o WhatsApp agora, pra gente conversar agora, viu? Mentira. Quando você vê, você tá atraída pra dentro do relacionamento. Não, é só um encontrozinho pra gente. Pra gente... Não, façam isto. Tá bom? Não abram a primeira brecha. Você abriu uma brechinha, ó, a coisa vem e leva você embora. Tá bom? Só te suga pra dentro. E por último, lógico, porque eles não querem deixar você seguir, né? Você não pode seguir. Você não pode caminhar com a sua vida. Você não pode ganhar dinheiro, você não pode trabalhar, você não pode ficar bem, você não pode ficar bonito, você não pode ficar feliz, você não pode nada. Você não pode nada. Você tem que ser deles. Eles podem tudo, você não pode nada. Você não pode namorar de novo, você não pode morar uma pessoa legal, você não pode ter a sua própria vida. Então, quando você começar, ó, pular pra longe do ninho, eles vão fazer de tudo pra pegar vocês. Então, contato zero. Então, se fortaleçam. Então, ganhem força emocional. Então, façam terapia. Então, digam não. Não. Aqui, abuso nunca mais. Beleza? E se você tá sendo vítima desse rover, você já caiu nisso e você precisa se fortalecer, eu tenho um convite pra você. Vem com a gente agora. Sabedoria emocional. E marca já a sua sessão de terapia comigo, Sérgio Lima, no 19-988-405607. desses relacionamentos tóxicos, mais de duas mil pessoas já foram ajudadas através desse método. Eu dou mais de 30 técnicas práticas pra você já colocar na sua vida pra, ó, cessar essa força do sanguessuca. Tá bom? Então, clica aqui já. O link fica aqui embaixo. Compra agora o curso Viva. Ele é liberado agora. Fica liberado por um ano pra você. E você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser. Além de participar de um grupo de WhatsApp administrado por mim. Melhor que isso, só dois disso. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido top das galáxias. Não deixe de deixar aqui a sua, na descrição, se você se identificou com esse vídeo. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço. E, ó, paz e prosperidade. Até lá.